Cabritos monteses sobem alto, muito alto a montanha A butre e sua garra e picadas os derrubam Porque a butre são a oração dos que em cima estão Porque a butre são a oração dos que em cima estão A carne e o sangue, a carne e o sangue Os ossos tão brancos como a lua Os lobos uivando para a lua Porque a butre são a oração dos que em cima estão Porque a butre são a oração dos que em cima estão Cabritos monteses sobem alto, muito alto a montanha A butre e sua garra e picadas os derrubam Porque a butre são a oração dos que em cima estão Porque a butre são a oração dos que em cima estão